Fala amigos orquidófilos, nós estamos começando mais um vídeo aqui no canal Orquídeas em Ação. Se você não me conhece, meu nome é Fábio Buquili, seja muito bem-vindo. Muitas pessoas me perguntam sempre, Fábio, onde você compra as tuas orquídeas? Eu compro em diversos lugares e um deles estará no vídeo de hoje. O Keco e também a Elisângela, né, que trabalham diretamente com plantas selecionadas do Calimã, fazem vendas pelo WhatsApp e ela mesmo vai dar a dica para vocês aí dos contatos, de telefone, mais uma opção para você que gosta de plantas selecionadas e com bom preço. Olá, quem está falando aqui é a Elis. Olha só, gente, essa aqui é uma sofronites rio-grandense, é o nosso foco, entendeu? A gente gosta muito de sofronites. Eu gostaria muito de agradecer ao Fábio pela oportunidade de poder fazer a divulgação desde o início, que a gente iniciou há três anos, ele sempre divulgou, né? Então eu venho aqui falar para vocês que hoje a gente tem uma página no Instagram, é só vocês acessarem lá o Eica Orquídeas, e a gente também faz vendas no WhatsApp. No WhatsApp é o 28, que é o código, né? 999-39-9723, que vocês vão falar direto com a Elis. Aqui são algumas sofronites. Essas daqui são coxíneas, essas daqui são vitigianas, olha só, uma mais clara, uma mais escura. Ali é a sofronite espigmeia, laranja. E mais uma vez eu venho agradecer ao Fábio pela oportunidade de nos ter dado desde o início, né? Tirar esse tempo para a gente poder divulgar o nosso produto. Então, quem quiser mais informações, é só nos procurar lá no Instagram, no Eica Orquídeas, ou adicionar o WhatsApp aí, que é o 28 999-39-9723. E, num tempo aí bem curto, também teremos o nosso site. Tá aí, então, amigos orquidófilos, mais uma opção para vocês que adoram comprar orquídeas, né? De qualidade, o Queco com a Elisângela certamente é uma excelente opção. E eu não poderia deixar de agradecer também o amigo Alessandro Pinheiro. Ele que, inclusive, quando eu entrei em contato pela primeira vez com a Elisângela, né? Onde eu comecei a adquirir essas plantas também para a minha coleção, foi ele que foi a ponte, o início de todo esse trabalho que nós fizemos juntos até hoje. Elisângela e Queco, meu super beijo, muito sucesso para vocês. E a você, amigo orquidófilo, que assistiu esse vídeo, que você também tenha muito sucesso com as plantas que vocês adquirirem do Queco e da Elisângela. Então é isso, um super beijo e tchau! Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON